Mas isso teria que ser feito hoje porque amanhã, a meia-noite, já vence a temporária e eles já podem ser soltos. Exatamente. O Goiás Recó termina aqui. Fica agora com Terra Prometida. Boa noite. Obrigada pela companhia. Mais informações do Estado você vê no direto da redação que começa cedinho aqui, às seis e meia da manhã. Boa noite. O Goiás Recó. Obrigada.